Música Obrigado por sintonizar esse canal, você está na TV Novo Tempo e esse é o programa Claramente, apresentado às quartas-feiras às 22h30. Você pode assistir os programas anteriores ou rever o programa de hoje nos endereços que podem ser vistos aí na tela. Também nos horários de reprise você pode ver de novo. Veja os dias dos horários das reprises no site novotempo.com.br claramente. Hoje vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o chamado TDAH. O TDAH é um transtorno neurobiológico no qual a pessoa que o apresenta tem dificuldade de manter o foco por muito tempo em alguma atividade que requer um esforço mental. Ela tem dificuldade de prestar atenção a estímulos internos e externos. Tem prejuízos na capacidade de organizar e completar tarefas e problemas em controlar comportamentos e impulsos. Os estudos mostram que cerca de 66% das crianças com esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade são do tipo combinado. O que é o tipo combinado? É quando existe a desatenção, a inquietude e a impulsividade. 26% são desatentas e 8% do tipo hiperativo. Vários estudos têm revelado também que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade atinge 6% das crianças e entre 3% a 5% dos adultos. Esse transtorno se manifesta por desatenção, inquietude e impulsividade. Essas três coisas. Bom, vamos ver agora então separadamente alguns sintomas da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade. O principal que aparece em geral nas pessoas como sintomas de desatenção inclui os seguintes. Dificuldades crônicas, quer dizer, sempre acontece em organizar tarefas e atividades. Dificuldades em manter a atenção e completar tarefas. Cometer erros por distração, confundir instruções, apesar de apresentarem a essas pessoas uma inteligência normal ou até acima do normal. Ela perde coisas com frequência, tem uma distratibilidade elevada, uma tendência a evitar atividades que requerem esforço mental constante. Tem muito esquecimento também e às vezes tem tendência a sair de sintonia. Tipo assim, fica meio que voando, fica meio que nas nuvens, fica meio devaneando, né? Seja numa aula, seja numa palestra, seja numa reunião ou até numa conversa mesmo. Bom, quais são os sintomas da hiperatividade na pessoa que tem o TDAH? Nós encontramos inquietação, uma movimentação constante. Não tem um propósito para essa movimentação, né? A pessoa fica também às vezes balançando as pernas o tempo todo, fica batendo com os pés assim no chão, fica tamborilando os dedos na mesa. Uma dificuldade de ficar parada, ela não consegue, parece que tem, as pessoas até falam popularmente, parece que tem bicho carpinteiro, esse menino, né? Ou essa menina, dificuldade de fazer uma coisa de cada vez e está constantemente a mil por hora. Tem uma dificuldade de esperar, tem muita impaciência e um temperamento esquentado, como a gente fala na gíria. Bom, agora, com relação às atitudes de impulsividade, nós encontramos, o nome já está dizendo, né? A pessoa tem uma, ela é impulsiva, ou seja, ela se intromete em conversas ou brincadeiras dos outros e com tendência a responder antes da pergunta ter sido completada. A pessoa está conversando com essa pessoa que é impulsiva e quando a pessoa fazer uma pergunta para ela, já responde, nem espera terminar a frase. Fazem coisas precipitadamente sem pensar e não espera a sua vez, vai atropelando todo mundo. Bom, algumas pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade apresentam problemas do sono, com dificuldade para acordar pela manhã. Tem muita sonolência durante o dia e quando precisavam estar atentas, né? Em algumas atividades. As dificuldades para iniciar o sono à noite acontecem em mais ou menos 30% dos casos. Os meninos apresentam mais a hiperatividade e a impulsividade, enquanto que as meninas têm mais a desatenção. Também é importante entender que nem toda criança com transtorno, déficit de atenção e hiperatividade é hiperativa. E que a hiperatividade tem muito que ver com um funcionamento cerebral acelerado, no qual os estímulos variados tiram o foco da pessoa numa tarefa ou num raciocínio. Alguns estudos sugeriram que 40% das crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade podem se tornar adolescentes ou adultos com personalidade antissocial. Podem se envolver até em abuso de substância ou criminalidade durante a adolescência ou a idade adulta. Mais de um quarto das crianças com esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, 25% em cada 100% repetem o ano escolar. E um terço, ou mais ou menos 30% em cada 100%, não conseguem terminar o segundo grau. Os conflitos familiares em torno de uma criança assim, geram, produzem, acabam produzindo realmente um baixo autorrespeito nessa criança, ela se sente inadequada socialmente e a gente analisa a história de uma criança com esse transtorno, ela tem uma história de fracassos frequentes, com um desempenho escolar fraco e ela sendo uma criança muito sensível a críticas e geralmente elas são, coitadas, rotuladas como desmotivadas ou preguiçosas ou desinteressadas, chamam elas de incompetentes, de irresponsáveis, o que é uma maldade. Bom, você pode pensar, quais são as causas desse transtorno? O que que leva uma pessoa, uma criança, um adulto, um jovem a ter o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Bom, ainda não há conclusões específicas sobre as causas desse transtorno. O que se sabe é que o fator genético, ele é um forte preditor de um filho vir a desenvolver esse transtorno. Por exemplo, alguns estudos mostraram que quando o pai ou a mãe tinham esse transtorno, seus filhos tinham de 2 a 10 vezes mais chance de ter essa desordem, comparado com a população em geral. E ao se comparar crianças de pais biológicos com crianças de pais adotivos, se verificou que os pais biológicos tiveram 3 vezes mais filhos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do que os pais adotivos. Então, isto revela que a força da hereditariedade é importante para a propensão dessa desordem neuropsicológica. Especialmente na região frontal do cérebro, que é essa parte mais da frente, onde é o centro das funções executivas do cérebro, raciocínio, pensamento. Nessas crianças, nessa região frontal, há alterações em certos neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina. Estudos também revelaram que mães que fumaram ou ingeriram bebidas alcoólicas ou outras drogas durante a gestação, durante a gravidez, podem ter colaborado através dessas práticas para que seu filho tivesse nascido com a chance de ter, mais chance de ter, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Também se tem verificado que algumas crianças que nascem com baixo peso ou prematuras podem desenvolver esse transtorno. A presença de problemas de comportamentais, problemas na família, as pessoas se perguntam sobre isso. Será que é trauma da infância? Então, esses problemas psicológicos na família desfuncional, uma família complicada, durante os anos da infância, da criança, parece agravar, mas não causar o TDAH. Então, sabe-se que um funcionamento familiar problemático é associado com frequência ao desenvolvimento de alguns tipos de transtorno, como, por exemplo, o transtorno desafiador ou positivo, e além de outros sofrimentos mentais que podem aparecer já na infância ou na idade adulta dessa criança. Mas, em relação ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, uma família muito complicada em termos de relacionamento não parece ser a causa desse transtorno, desse transtorno, mas vai ser um fator complicador, isso é verdade. Bom, houve uma época em que se pensou muito que, por exemplo, certos alimentos poderiam causar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí a ideia seria, então, bom, vamos eliminar os aditivos dessa dieta. Depois, a ciência foi verificando e viu que não se confirmou muito bem isso aí. Depois se pensou que o excesso de açúcar ingerido poderia contribuir, mas também não houve conclusões definitivas da relação entre consumo de açúcar e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, embora você puder, e é uma coisa sábia, eliminar açúcar da dieta, o açúcar refinado. Foi demonstrado que a intoxicação por chumbo poderia causar distratibilidade, hiperatividade e baixo desempenho intelectual, mas a maioria dos portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não apresenta intoxicação por chumbo. E as crianças expostas ao chumbo não desenvolveram o TDAH. Também se estudou o papel de complicações na gestação e do parto, como a toxemia, a eclâmpsia, uma saúde materna precária, uma mãe que tem filho com idade muito avançada, a duração do trabalho de parto, o estresse fetal, o baixo peso ao nascer e hemorragia, mas os resultados foram um tanto conflitantes. Parece que há realmente no TDAH um componente biológico inegável devido às respostas às diversas medicações, especialmente estimulantes. Bom, como é que se faz o diagnóstico? Como é que se sabe que a pessoa tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É importante, então, a criança que tem sinais desse transtorno ser levada para uma avaliação profissional. com uma equipe. Essa equipe inclui neuropediatra ou neurologista pediátrico, psicólogo clínico, psiquiatra infantil, além da observação do psicopedagogo na escola, que vai orientar os pais do que fazer. O diagnóstico deve ser feito pelo profissional que utiliza os critérios da classificação do Código Internacional das Doenças, que é o CID, ou do DSM-5. E a gente vai voltar a falar sobre isso no segundo bloco. Esperamos você, não demoramos, e já voltamos a falar desse assunto. Até já! Esse é o programa Claramente, aqui na TV Novo Tempo. Estou falando hoje sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o transtorno neurobiológico, no qual o seu portador tem muita dificuldade de manter o foco, por muito tempo, em atividades que requerem esforço mental. Esse transtorno se manifesta por três características principais, a desatenção, a inquietude e a impulsividade. Uma criança com suspeita de ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade deve ser avaliada por um psiquiatra que tem especialização em psiquiatria infantil, também por um psicólogo clínico e um neuropediatra. Na escola, a equipe de psicopedagogia, além da professora da criança, que lida ali no dia a dia, na sala de aula, a observar sintomas de TDAH no seu aluno, deve orientar os pais quanto à avaliação, a necessidade da avaliação médico neuropsicológica. A revista científica da Associação Médica Americana, o JAMA, na área de psiquiatria, em 2017, publicou um artigo que é o maior estudo feito no mundo até agora sobre TDAH, mostrando que há alterações cerebrais, que esta doença afeta o desenvolvimento de regiões cerebrais importantes em áreas responsáveis por motivação, sentimentos e sistemas de recompensa. Você pode ver o título do artigo aí na tela, e o doutor Paulo Matos, que é o professor de psiquiatria da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, esses achados desse trabalho são importantes para médicos e pais, pois demonstram claramente que o TDAH não é uma doença inventada, não é meramente um rótulo para crianças difíceis e não se deve a falhas na educação pelos pais. Nesse estudo, mais de 3 mil pessoas, pessoas com transtorno, deficiência operatividade, indivíduos saudáveis, entre 4 anos de idade e 63 anos de idade, foram submetidos a exames de neuroimagem estrutural através da ressonância magnética cerebral. Cada área cerebral foi avaliada através de um protocolo padronizado, conseguindo-se informações específicas, como o tamanho e o volume de cada região. Assim, os cientistas conseguiram comparar cada uma das estruturas cerebrais da pessoa que apresentavam e dos que não apresentavam o transtorno. Os resultados mostraram que estruturas como cerebrais, que têm o nome de amígdala cerebral ou acúmbeis e o hipocampo, responsáveis pela regulação das emoções e da motivação, e também o chamado sistema de recompensa no nosso cérebro, que modifica o comportamento através de recompensas, são menores, essas áreas são menores nos pacientes com o transtorno do déficit de atenção e operatividade. Então, quando se levou em conta a idade dos pacientes, observou-se que essas alterações são mais leves em pacientes adultos, o que sugere que existe uma compensação, pelo menos parcial, com o passar dos anos. Esses resultados oferecem uma base de que esse transtorno do déficit de atenção e operatividade é relacionado ao atraso na maturação de regiões cerebrais reguladoras das emoções, porque essas estruturas estão menos desenvolvidas, principalmente nas crianças. Dr. Paulo Matos também adverte o seguinte, abre aspas, É preciso deixar claro que o TDAH é um transtorno do desenvolvimento associado a alterações no nosso cérebro e que precisa perder o estigma e ser tratado de modo apropriado. Fecha aspas. Você pode obter essas informações no site, no site, aliás, oficial do transtorno do déficit de atenção e operatividade, que é o www.tdh.org.br. Bom, quais são as diretrizes gerais em relação ao tratamento desse transtorno? Existem locais públicos para tratamento, serviços ou departamentos de psiquiatria de hospitais universitários, como o departamento de psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, o departamento de psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, e que faz atendimentos gratuitos. O tratamento desse transtorno deve ser feito através de uma equipe de profissionais, uma combinação de medicamentos e orientações aos pais e aos professores, e também o uso de técnicas específicas que são ensinadas para quem apresenta a doença. A psicoterapia, que é indicada para o tratamento de TDAH, tem o nome de terapia cognitivo-comportamental, TCC, e é praticada por psicólogos clínicos, treinados para exercer esse tipo de abordagem em psicoterapia. Até agora, não se encontrou cientificamente nenhuma evidência de que outras formas de psicoterapia tenham bons resultados no tratamento dos sintomas desse transtorno. A ação, quando entra um fonoaudiólogo, também vai ser necessária. É importante isso nos casos em que a pessoa, também, além do TDAH, apresenta a dislexia. Dislexia é um transtorno de leitura. Ou também quando apresenta a chamada desortografia, que é o transtorno ou alteração da expressão escrita. Na escola, ajuda muito ter professores que conheçam técnicas que ajudem seus alunos com esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, para eles conseguirem ter um melhor desempenho ali no seu aprendizado escolar. Algumas dicas para os pais de filhos que têm transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Primeiro, reforce o que há de melhor nessa criança. Enfatize isso. Segundo ponto, não estabeleça a comparação entre os filhos. Porque cada criança tem um comportamento diferente numa mesma situação. Outro aspecto importante é você procurar conversar sempre com a criança sobre como ela está se sentindo. Então, você dá uma atenção para a emoção daquela criança. Você respeita a emoção dela. Outro ponto é aprender a controlar a sua própria impaciência. Então, se você é um pai, se você é uma mãe impulsiva, impulsivo, você precisa aprender a lidar com isso de uma forma construtiva, para que seja um bom exemplo para essa criança. Outro aspecto no lidar com a criança que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é você estabelecer regras e limites dentro de casa, mas que você também vai obedecer, evidentemente, como pai, como mãe ou como cuidador dessa criança. Muito importante é não esperar perfeição. As crianças não vão conseguir, ninguém consegue ser perfeito. Muito importante também, lidando com essas criancinhas, você não cobre resultados. Você vai cobrar, você vai falar sobre o empenho delas e você vai valorizar isso. Então, você elogia. Não se esqueça de elogiar. Sempre vai ser importante você elogiar pelo que ela tentou fazer. Não vai criticar o que ela não conseguiu fazer. Mas quando você vê que a criança, hiperativa ou impulsiva ou desatenta, ela até fez um esforço, aí você fala, puxa, que legal, fiquei contente, mamãe está contente com você, papai está muito contente com você, porque eu vi que você fez um esforço para realizar essa tarefa. O estímulo, então, nunca é demais. A criança precisa ver que seus esforços em vencer a desatenção, em controlar a ansiedade e manter esse motorzinho de 220 volts em baixa rotações, esse esforço está sendo reconhecido. Outro assunto, outro ponto importante no lidar com essas crianças imperativas, desatentas, impulsivas, é manter limites claros e consistentes, relembrando sempre para essas crianças quais são esses limites. Consistente é você manter sempre a mesma postura em relação àquela situação ali, ao invés de um dia pode, outro dia não pode, uma hora pode, outra hora não pode. Não, tem que ser consistente. Use um português, um linguajar claro e direto, de preferência falando de frente para a criança e olhando nos olhos dela. Isso é muito importante, porque a criança que tem tendência a apresentar uma desatenção, então, se você fala e ela está fazendo, ela está voando, não vai captar nada. Importante também não exigir mais do que a criança pode dar. Então, você deve, claro, considerar a idade dessa criança. Tem idade que ela não vai conseguir fazer algumas coisas que você queria que ela fizesse. Bom, no dia a dia, o que você vai fazer, pai e mãe, com uma criança hiperativa ou desatenta ou impulsiva? Primeiro, você vai dar instruções diretas e claras, uma de cada vez, num nível que a criança possa corresponder. Ensine a criança a não interromper as suas atividades. Então, você vai ajudá-la para ela tentar finalizar tudo aquilo que ela começou. Você incentiva, não, vamos agora terminar esse dever. Não, agora vamos fazer isso aqui. Muito importante você estabelecer uma rotina diária que seja clara e também consistente, como eu falei. Existe a hora do almoço, existe a hora do jantar, existe a hora do dever de casa, existe a hora de tomar banho. Você mantém essa rotina, porque isso ajuda a estruturar a cabecinha da criança. Mantenha também o ambiente doméstico o mais harmônico e organizado possível, ao invés de uma bagunça dentro de casa. O quarto não pode ser um local cheio de estímulos diferentes, um monte de brinquedo, um monte de pôster. Não, bota a coisa mais simples, menos estímulos. Você deve advertir construtivamente o comportamento inadequado, esclarecendo com a criança o que seria mais apropriado e mais esperado dela naquele momento, naquela atividade. Use um sistema de reforço imediato para todo o bom comportamento da criança. Tipo, legal você conseguiu fazer essa tarefa, a mãe está muito contente, você tem direito hoje de a gente dar um passeio no parque. Pronto. Outra coisa é, incentive a criança a exercer uma atividade física regular. Muito importante isso. Atividade física é caminhar, correr, bicicleta, natação. Importante. Isso ajuda o cérebro. Estimule também a independência e autonomia da criança. Claro, dependendo da idade dessa criança. Estimule a criança a fazer e manter atividades, manter as suas amizades, melhor dizendo, né? E fale para essa criança, ensine a ela meios de lidar com conflitos no dia a dia da vida. Eu espero que esse programa tenha ajudado você um pouquinho a aumentar seu conhecimento sobre esse transtorno, do Deve Tensão e Imperatividade. E nos vemos na semana que vem. E que Deus dê a você, pai e mãe, uma claramente para lidar com o seu filho. Até lá. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. E para a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.